Hoje é dia 3 de janeiro de 2021, na cidade de Franca, São Paulo, são 14 horas e 21 minutos. Nós estamos lendo o romance Perseverança e vamos ler 20 páginas hoje, da folha 37 até a 57. É um romance que trata de um rapaz de 18 anos chamado Giuseppe Restart. Ele viveu em uma família burguesa, em uma família de latifundiários. O pai dele era um coronel chamado Manuel Mansol, a época de Dom Pedro II, Princesa Isabel, mais ou menos. E finalzinho da escravidão. E o romance se desenvolve nesse sentido. Ele era médium e, ao mesmo tempo, tinha ideias inovadoras a respeito dessa relação que existia entre as pessoas, senhor de escravo. Onde ele era totalmente contrário. E o pai dele era justamente o contrário do que ele pensa. O pai dele era o chefe dos coronéis na época, na região em que eles viviam. O irmão dele, mais velho, Sarvin, ele chamava o que acontecia com o irmão dele de feitiçaria. O pai procurava nem entender aquilo. Ele era um rapaz enjeitado pela família e vivia ali como todo mundo vivia, porque fazia parte do sangue do Manuel Mansol. E ele conversava com plantas, conversava com animais e era tido como um lunático, como um doido. E ele tinha visões de momentos anteriores, porque na sua atual vivência, ele era um rapaz de 18 anos, nunca havia trabalhado. Vivia, assim como os outros irmãos, às custas do vasto patrimônio financeiro que o Manuel Mansol tinha. Tinha, que provavelmente herdou também do pai e do avô, né? E os escravos, já recebendo aqueles ventos das ideias inovadoras do bulecionismo, se entusiasmaram por esse tipo de situação e se rebelavam. Eles estragavam a produção, faziam o tipo de um não vou trabalhar, né? Por horas ou por dias, combinavam entre eles lá. E com isso, muitos deles morriam, torturados, mutilados. Mas eles não estavam nem aí. Enfim, havia várias maneiras deles se insurgirem, inclusive contra a vida dos seus proprietários. Porque até então o escravo era propriedade, podia ser até hipotecada. E o senhor Manuel Mansol, o senhor Manuel Mansol, o coronel Manuel Mansol, ele é morto, inclusive, numa dessas rebeliões dos escravos. E à medida que o tempo vai passando, as dores de ambos os lados, dos latifundiares, dos coronéis, da população revoltada, se multiplicavam. Porque ninguém mais tolerava aquela situação. Quanto mais pressão os coronéis faziam, mais ainda os escravos, né? Porque já eram pressionados ainda. Essa pressão aumentava, eles praticamente sacrificavam, vamos falar assim, né? E se impunham dentro do processo de revolta. E no romance aqui, há umas três, quatro rebeliões. E o tempo vai passando. E esse indivíduo que tinha ideias da abolição, que tinha essa antena mediúnica, né? Que lhe possibilitava antever determinadas coisas que iam acontecer, fazem com que a família dele mude de ideia. E com isso, eles passam a ser um incômodo. Então, de um ícone, de um indivíduo que estava à frente do coronelato, das pessoas que mantinham aquele processo escravagista ali, eles passaram justamente a fazer o contrário. Começaram a acolher os escravos, compravam escravos dos vizinhos para alforreá-los. E isso gerou um desconforto para a época, que já não bastava as ideias abolicionistas. Agora, o ícone do coronelato ali, no caso dos filhos, né? Do coronelato morreu numa dessas rebeliões, passam a ter uma atitude fraternal, né? Quase que franciscana, vamos dizer assim. Aquela elite da região faz boicote, não deixa eles negociarem, fazem ameaças. Eles, inclusive, matam o filho mais velho, que era a semelhança do pai dele, um dos que comandava o grupo do coronelato, o grupo da elite ali. Mas depois que ele muda de ideia, começa a seguir as ideias do irmão mais novo, ser mais solidário com o ser humano, passa a ser um desconforto. Eles recebem ultimatos para que saiam dali. E o romance vai se desenvolvendo nesse sentido. O momento em que eu vou começar a ler aqui é o seguinte. O menino médio, ele vai até uma senzala, onde os negros estão reunidos. E nessa época, o irmão mais velho ainda estava nesse processo de perseguir, de destruir, acabar com... Para fazer com que os negros aceitem a sua condição de animais, de serem coisas para serem utilizadas, a bem do maliolido, do patrimônio financeiro de seus proprietários. Ele vai ali na senzala e conversa com aquele grupo de rebeldes. E ele estava quase para ser morto. Então, no finalzinho, ele está conversando. Então, quem quiser ver a primeira parte, basta escrever Perseverança, Shirley, da folha 1 até a folha 38, e os blocos, 1, 2, 3, que vão indo até... Parece que são 5 ou 6 blocos até aqui. E depois, daqui para frente, já é a sequência, e o finalzinho já está gravado. É da folha 57 até 88. Então, o finalzinho, que é na folha 37, já está gravado. Vou só ler um pouquinho antes para dar sequência para quem pegar o começo da história. Ele tenta mostrar para os escravos que é através de um exemplo, que a história vai ser mudada. Não é através, simplesmente, de um levante. Então, o finalzinho do diálogo do livro é o seguinte, olha. Só o amor se alcança a maturidade para a cidadania cósmica. Qual o nosso Cristo de Deus o alcançou? Dadimosamente, Ele, o nosso venerando Jesus, nos mostra o caminho para estas conquistas, quer seja receber o direito de ter a vida em si mesmo. Exercer o livre-arbítrio em sua plenitude. Até agora temos vistas as verdades eternas, universais, como que por espelhos e enigmas, mas ainda as veremos face a face. Diante dos desafios do mundo, ainda hoje, acolhemos fatos cotidianos com olhos infantis, instantâneos, ingênuos, superficiais, loucopleto com explicações fantasiosas e levianas. Diante das aparentes iniquidades da vida, temos agregado as expressões, é mistério ou é assim mesmo, temos que nos acostumar. Imputando desta maneira, ao que tudo sabe, ao que tudo pode, ao que tudo quer, de bem, ao bem dos seus filhos, a pecha de impotência, insensibilidade, indiferença com as nossas vidas e necessidades. O Senhor da vida nos fez em forma e em essência e nos aguarda o crescimento intelectivo e emocional. Dia virá em que poderemos absorver as verdades mais profundas, compreendendo as causas, as consequências e a sublimação de nossas vidas. Os bons dados citados, tendo cumprido o seu desiterato, se acabam, mas o amor jamais termina. Quando vier o que é perfeito, ou seja, quando tivermos alinhado nossa intuição, vontade ao hálito do Altíssimo, então aquilo que é parte vai se encerrar. Esta nossa ufania, alta exibição, buscando auferir créditos de projetos e realizações temporárias. Muito distante disto, estaremos deslumbrados e gratos diante da obra realizada. Qual espectadores de nós mesmos, vendo o autor da vida e seus propósitos, agindo em nós, mudando propósitos e hábitos pessoais, influenciando o momento histórico em que participamos. Em verdade, vos digo que, sem esta autoridade e assistência do Pai do Céu, nada se pode. A sabedoria, o poder, as oportunidades, fluem do autor da vida. E é somente de onde importa vir a aprovação ou reconhecimento. Os frutos farão expor o doador universal, o valor da empreitada, a consciência do zelo consequente das conquistas. Jesus nos despertou para o Cristo interno. São os deuses. O Deus Altíssimo unge de autoridade e virtudes nos seus tarefeiros, e por ele efetiva suas determinações. aos empossados desta virtude, estarão sempre à frente, os empossados destas virtudes estarão sempre à frente dos seus tempos. Razão pela qual estarão desprovidos do humano reconhecimento, ou seja, o reconhecimento dos seus contemporâneos. O amor nos coloca à frente de muitas gerações. Então, quem ama é benigno, humilde, se porta convenientemente, busca a glória do Altíssimo e não a própria glória. Quem ama se foca na própria missão, dando o direito aos contemporâneos de agirem conforme o seu progresso o permite. Quem ama exempla, se oferece em holocausto, sofre, não se irrita, não suspeita mal, está comprometido no êxito da divina missão recebida do autor da vida. Quem ama tem a mente no eterno e não no imediato, no imediatismo das coisas. O amor se regozija com a verdade de que se faz portador. Ou seja, tudo o quanto for necessário, suporta tudo, tudo o quanto for necessário, espera e tudo crê o quanto for necessário. O amor é do divino, o amor é o divino levedo a levedar todos os valores superiores da alma, inclusive a esperança e a fé. Jesus, o Senhor de nossas emoções superiores, não nasceu e nem veio a estimulir, senão para dar o testemunho do amor. afirmou com segurança ser ele próprio, o caminho, a verdade e a vida. Entretanto, a matriz do amor universal referendou ser o autor da vida quando disse, mestre, sim, eu sou, mas bom, é só o Pai que está nos céus. Esse diálogo, até a página 38, tem umas três ou quatro páginas, no diálogo que ele tem com o pessoal ali, ele lembra o amor de Jesus. Ele tenta passar de uma maneira inovadora o que significa o amor na visão dele, Giuseppe, em relação à expressão maior. porque não importa que o romance tenha acontecido lá nessa época onde o homem considerava o homem coisa. Hoje em dia é a mesma coisa, daqui a 100 anos, 200 anos, dentro de uma nova perspectiva, de uma nova sociedade, de uma nova maneira de se ver a vida, o convite do amor é permanente. Sem o amor, todas as possibilidades estragam. O amor é aquele levedo, aquele tempero, aquele ambiente místico, vamos dizer assim, em que todos os valores se sublimam. A inteligência só pode ser sublimada se a pessoa que é inteligente ame. O indivíduo perverso, quando ele descobrir esse valor mais nobre desse sentimento, porque o indivíduo perverso é um indivíduo egoísta, aquele que ama a si mesmo, mas se ele pensar bem, não ama nem ele, porque se ele tiver consciência de que a vida é eterna, que a gente é herdeiro daquilo que faz, é o caso desse romance que o Giuseppe hoje está passando por uma situação difícil, ele está vivendo uma vida privilegiada, filho de latifundiário, vivendo do bom e do melhor, ele estava para os escravos ele era o senhorzinho e para ou seja, ele não teria acesso à vida dos escravos, ele não teria como fazer uma reforma social muito ampla, porque o pai, o coronelzão era o ícone do coronelismo para o grupo social a que ele se pertencia. Então, olha que conflito, né? Ele vem numa situação privilegiada, com possibilidade de se fazer muito e vem com a mediunidade que cria um embaraço para ele, social, no meio em que eles vivem, mas que o tempo vai revelando aquela história, Deus dá recursos que as pessoas não dá para entender qual que seria uma visão imediata, porque à medida que o tempo vai passando, vocês vão percebendo que tudo muda, a sociedade vai mudando, aquele sistema escravagista muda completamente, né? Para vocês terem uma ideia, todos os escravos do Manuel Manson depois que ele morre são alforreados pelo Giuseppe, por esse moço aqui. Aí o problema dele passa a ser a elite, né? Que trabalha contra eles. Porque eles não só se limitam a alforiar os próprios escravos, mas alforriam escravos dos outros. eles compram escravos dos vizinhos para ir alforreando também. Então é interessante isso, como que a mediunidade, que é o caso aqui, ela surge de uma maneira estranha e de repente ela se prova maior do que todas as convenções sociais, né? O ícone do coronelismo se tornou um avatar para esse processo revolucionista. Com a morte do Manuel Manson, todo esse patrimônio, todos esses recursos ficam para os filhos. O menino mais velho segue as ideias do pai até certo ponto. Até o momento em que ele tem um problema muito grave, ele é... ele é... os próprios companheiros, eles dão um tiro nele, ele vai parar numa casa de saúde lá, né? E durante esse período ele fica pensando, fala, poxa, levei um tiro dos meus amigos, dos representantes da elite. Por quê? Porque ele começou a seguir as ideias do irmão. E... aí depois ele assume, realmente, acompanha a ideia do irmão e os dois trabalham juntos nesse sentido de mudar a mentalidade da época até que ele é morto. Depois a gente vai ver mais pra frente que o próprio médium morre, mas à medida que tudo isso vai acontecendo, a morte deles serve de... deles, né? Serve pra mudanças sociais à época. Aí, um comentário paralelo aqui, ó. Então, ele é um exímio, é um eloquente orador, né? Esse moço, não por causa dessa encarnação, porque numa das encarnações anteriores, ele se recorda de uma época que ele viveu lá em Roma, ele era um senador muito eloquente e ele prejudicou a família dele atual. Por isso que a família, não por causa do problema de saúde dele e não por causa das ideias abolicionistas que ele tinha, ideias diferentes da época, né? Que foi... Essa época de D. Pedro II de Princesa Isabel foi a época mais intensa no Brasil de tráfico, de chegada de escravos no Brasil. E eles ali, já com essas ideias abolicionistas e trabalhando nesse sentido. Aí, uma reflexão feita em relação a esse diálogo que ele tem lá. A voz humana é um instrumento que todos usamos para falar das grandezas do amor ou para iniciar uma guerra. Tem o fogo da inspiração divina e na boca de hábil discursador mostra o seu brilho, o seu calor e o seu poder de convencimento. A palavra é poderosa, moldável, sem perder a sua integridade. Pode ser boa, honesta ou venenosa, suave ou atrevida, chegando... levando os ouvintes para o bom ou mau combate. Portanto, a palavra é uma arma de dois fios, podendo, inclusive, se voltar contra os próprios discursadores. A eloquência não é constituída somente de vitórias, pois que ao se tentar acordar um indivíduo ou uma coletividade para uma determinada realidade, tais viventes podem ainda estar dormindo para aquelas informações e conceitos que ocorrem quando o venerando o sol se extrai em radiante aurora todas as manhãs e certas pessoas não percebem a alvorada porque ainda estão dormindo. Portanto, a culpa da não compreensão pode não ser do orador, mas do próprio ouvinte que ainda não está desperto para aqueles temas e ideias. Apesar da habilidade da lógica do discursador, do lado do ouvinte tais conceitos, propostos, podem soar como inoportunas, difíceis, incoerentes, inexequíveis, desnecessárias ilusórias. O grupo aguardou um desfecho que o expositor não fez e tendo em vista a recente experiência de Giuseppe junto à crustácea quando anunciou naquele mesmo dia que ela teria o filho em seus braços, não podendo revelar a mucama que Ramon já estaria morto, da mesma forma, só restou a Giuseppe entregar seus ouvintes para Deus na expectativa de que compreendam ao menos em parte a proposta de amor ensinada e vivenciada pelo Cristo de Deus, pois que nela a proposta de amor de Jesus encontrarão esperança, consolo, respostas. Os ouvintes de Giuseppe ficaram paralisados, respeitosos, expectantes, aguardando a continuidade daquele agradável assunto que se lhes assemelha a uma utopia Giuseppe qual canoro ornitoptero exibiu toda aquela prazível filosofia de vida, mas pensavam eles, será que tal doutrina poderá atender às nossas necessidades? Giuseppe ainda tenta através da clarevidência obter maiores informações que o capacite a persuadir os seus ouvintes de que tanto eles como seus algózes estão errados em um enfrentamento sanguinário. Giuseppe com a alma mergulhada na fé, eleva o seu pensamento ao mais alto e roga apoio aos céus por mais inspiração. Ocasião em que seu campo mediúnico se abre lhe sendo possível vislumbrar frações do passado de cada um dos presentes, hoje, de corações amargorados, mentes aturbilhonadas por tantas humilhações, iniquidades e dores. Entretanto, no passado próximo, infligiram dores, aflições equivalentes a tantos outros irmãos de caminhada evolutiva. Portanto, todos ali estão em débito com as próprias consciências. Logo que eu comecei a leitura, se sugere a seguinte ideia, diante de tantas dores, de tanto sofrimento, onde está a justiça? Deus pode cuidar da gente? Por que ele não cuida? Deus nos ama? Por que ele é tão insensível as nossas necessidades, os nossos sofrimentos? Por que tantas diferenças? E o interessante é o seguinte, Jesus, para quem tem essa visão, e mesmo quem tem outras linhas de pensamento, Jesus é a presença do divino na Terra. As informações atuais que a gente tem de Jesus são fantásticas. Jesus é o verbo encarnado, Jesus é a autoridade que fez acontecer. No começo era o verbo e o verbo se fez carne e no meio daqueles em que ele viveu não o reconheceram e o fizeram com ele. Então, esse tipo de jogo de palavras, de informações, Jesus nunca negou a sua autoridade de mestre, nunca negou a sua condição de Emmanuel, de paracleto, daquele que intercede a nosso favor. E o mais interessante é o seguinte, Jesus é o autor do nosso ordem. Jesus fez o nosso planeta. Ele nos convida a despertar esse ser divino que todos nós temos e que ele alcançou. Vós sois deuses? E isso é uma informação que ele resgata lá do Antigo Testamento, não é nem uma informação nova. Que deuses que nós somos? dois mil anos e vinte anos, nós estamos em 2022, já passamos agora por dois, né? Nós estamos em 13 de janeiro de 2021. Nós encerramos 2020, estamos em 2021. Então, se desconsiderarmos aqueles quatro ou cinco anos que os historiadores se equivocaram em relação à época do nascimento de Jesus, então, há dois mil e vinte um anos se passaram depois dessa mensagem de amor chegaram até nós e nós ainda estamos distantes dessa realidade. Nos dias atuais, a gente vê um desrespeito total ao ser humano, o interesse em massificar a população, né? Existem aí teorias da conspiração que falam em reduzir a humanidade a um terço, quer dizer, os líderes estão aí macumunados, vamos dizer assim, os líderes mundiais estão macumunados em reduzir a população, em esterilizar as pessoas através desse processo de vacinação, em colocar chips implantados nessa região das pessoas para que saibam com quem estão lidando para que saibam onde o encontrar, né? Existe um estudo feito com estorninhos, umas áreas que migram, que fazem movimentos evolucionários, elas migram, atravessam oceanos e vão em uma determinada região produzir os seus ovos e depois retornam e fazem todo aquele mundo, ninguém sabia para onde que eles iam, então conseguiram colocar um chipzinho, estorninho é um passarinho que cabe na palma da mão, tipo um beija-flor praticamente, e eles conseguiram fazer um chipzinho que colocou ali no pezinho do estorninho e ele fez todo esse movimento e eles acompanharam através daquele pequeno chip, um grãozinho de arroz, vamos dizer assim, e descobriram uma coisa interessante, a sensibilidade que o estorninho tem, eles, depois de ter colocado o chip, eles descobriram que ele migrou para uma determinada área e sem motivo nenhum, era para ter todo aquele período de acasalamento, de chocar o ovo, esperar o passarinho criar penas, adquirir força, depois fazer aquele movimento migratório tradicional, e no entanto eles mal acabaram de chegar ali e de repente saíram, e eles não conseguiram entender porque que isso aconteceu, e aí o pessoal foi depois ver os documentários, ver as condições históricas, climatológicas que estavam envolvendo tudo aquilo e descobriram, um dos pesquisadores falou assim, peraí, eles saíram no dia tal, vocês lembram que eles saíram então dois dias antes de uma grande tempestade, então ninguém no céu, nada, não havia nenhum equipamento que registrasse nenhuma alteração climática, e aconteceu tornado, aconteceu tudo quanto é coisa, e arrasou o lugar que eles iriam chocar, então dois dias antes eles já sabiam, sendo que não existe nenhum equipamento ainda até hoje que faça essa aferição, dois dias antes de uma tempestade que sequer dava sinais, não havia alteração da pressão atmosférica, umidade do ar, nada do que pronuncia esse tipo de acontecimento, e eles sabiam, eles deixaram o processo de acasalamento, de colocar os ovinhos, fazer ninhos, e fugiram dali, e a tempestade passou, demorou uma semana mais ou menos, aquele desastre, eles retornaram e continuaram a vida normal, então eles descobriram, através de um chipzinho, do tamanho de um grãozinho, o movimento de um estorninho no meio de toda aquela revoada, então imaginemos esse grãozinho implantado em cada um de nós, quer dizer, aqui por exemplo, eu estou no computador, o Google sabe exatamente quem sou eu, sabe exatamente onde eu estou, se vocês entrarem na internet, vocês vão saber o meu ponto, vocês vão ver a minha casa, basta entrar lá, porque eu autorizei, tem gente que até tira aquela capinha que está na pilha da coisa para não ser localizado, mas isso é quem tem medo, quem faz coisa errada, quem tem ideias revolucionárias que são contra o sistema mundial, sei lá, para jogar um míssil aqui em cima, vamos falar assim, mas a ideia que eu queria passar, olha a tecnologia, nós já estamos com nanotecnologia, colocar pequenos robôs dentro da circulação sanguínea, então meus irmãos, o importante é que Jesus está à frente de tudo isso, quem fez o planeta, vocês imaginam a grandeza espiritual, ele nos convida a essa grandeza, agora como que passa isso para uma população servil, que era tratado como animal, se apresentar para essas pessoas, confiar no Cristo, mas esse convite de todas as épocas, se era na época de Roma, onde as pessoas eram jogadas aos leões, também era na época da escravidão, também era nos dias de hoje, onde a gente está sujeito a tudo isso, há alguns anos, está aí, sujeito a uma série de outro tipo de escravidão, escravidão uma elite mundial, mas continuando a história aqui do romance, Giuseppe, ele sabia da própria história, ele sabia o porquê que ele estava passando os apuros que ele estava, ele nasceu numa situação privilegiada para que ele pudesse ter voz ativa, que ele pudesse ser um representante justamente daquele povo mais oprimido, esse pessoal mais oprimido, reconhecendo esse esforço dele, chegaram até a agredi-lo, para que ele promovesse mudanças, sejam até a elite, mas que poder que a pessoa tem para mudar toda uma mentalidade, pelo menos de uma maneira mais rápida, com o tempo, a providência divina utiliza cada um de nós, muitas das vezes através da nossa própria morte, para que, naquele momento histórico em que as pessoas se oferecem ao local, vamos dizer assim, aceitam as injunções das injustiças humanas, vamos dizer assim, aquele indivíduo mais para frente ele é um ícone para que as pessoas, assim como foi o Cristo, Jesus poderia ter mudado a sua história em qualquer momento, mas ele não fez, ele disse que seja feita a vontade do Pai, que é a partir da história dele que ele aceitou, fruto de uma programação superior, é que hoje a gente aceita essa ideia, o amar, o respeito humano, e cada vez mais essa mensagem vai nos envolver. uma outra coisa interessante que a gente precisa descobrir é o seguinte, nós somos imortais e estamos momentaneamente num teatro, representando determinadas partes onde a nossa consciência nos diz o melhor a fazer naquele instante. aqui era o momento de senhores e escravos, hoje nós temos um outro tipo, em 2021 um outro tipo de situação, mas certamente se nós nos esquecermos do valor do amor, nós estaremos fora desse crescendo, dessa play de irmãos que fazem diferença na história. Falar para aquele grupo a respeito de Jesus, de sua oportuna mensagem, agradável, foi agradável, até fácil, mas falar das próprias culpas, porque Giuseppe ele olhou aquelas pessoas que estavam ali e viu a história de cada um deles também, como é que ele ia chegar para um e falar, você lembra que você fez isso, isso e isso na outra encarnação, você lembra que está acontecendo isso e isso, você lembra daquele outro momento? Seria excessivo, embora seus ouvintes estivessem habituados ao intercâmbio com os imortais, cientes da própria sobrevivência, porque nós temos que lembrar que ele era um terreiro de candomblé, eles sabiam da sobrevivência, eles sabiam do intercâmbio com os desencarnados, mas essa visão de lei, de causa e efeito acontecendo ali, na hora em que eles estão sofrendo, isso é difícil de engolir, você está sofrendo, você tem que aceitar que está tudo certo que você está sofrendo, é difícil durante a dor aceitar isso, levando chicotes nas costas, sendo torturado, morto, mutilado, humilhado, psicologicamente, fisicamente, desvelar desses novos conceitos, agora só caberia a providência do Altíssimo Pai, Giuseppe se lembrou de Jesus ao seu tempo quando ensinava todos os dias no tempo, entretanto, ele, Jesus, optou pelo silêncio junto aos seus julgadores, Giuseppe compreende que aquela era a sua hora do testemunho, ali ele ofereceu o seu melhor, usou um argumento fantástico, quem puder ver os blocos anteriores, Giuseppe reconhece que luz em excesso fere os olhos e pode até cegar, ao invés de esclarecer, aclarar, então ele, Giuseppe, silencia e o que sobra é o julgamento dos seus espectadores, a princípio se fez silêncio naquela roça de Candomblé, depois seus ouvintes a princípio se fez silêncio naquela roça de Candomblé, depois seus ouvintes se entreolharam surpresos, e entre esgares de motejo, que às vezes zombaria, seguiram os risos incontidos, deslustres, galhofas, até aqueles que inicialmente apoiaram Giuseppe se emudeceram e aguardaram a decisão da maioria, pouco eles abarcaram da profundidade daquelas palavras, o destino de Giuseppe agora estava na decisão da Assembleia, certamente todos se comoveram diante daquele idealista convicto, incorrigível, cuja opinião é profunda, corajosa, a ponto de ali se apresentar e expor a própria vida, de outro lado talvez estivessem apenas diante de um inofensivo e desequilibrado que se infiltrou em forças inimigas com argumentos confusos e ingênuos, Giuseppe tiveram a oportunidade de apresentar a sua defesa, cuja conjectura externava, a sensação de dever cumprido, opinião corajosa, convicta que lhe poderia custar a vida, postura esta que era digna de admiração e respeito, a Assembleia decidiu que Giuseppe não era um perigo e eles deixaram que dali ele se partisse rumo a sua casa sob admiração de alguns e a gargalhada da maioria. Ele fez um comentário lindo, lembrando as palavras de Jesus, de Paulo, falando sobre o amor e tal, ele passou como lunático, como maluco, pelo menos eles não mataram ele, deixaram ele voltar para casa. Outra reflexão, ó a que preço o progresso humano avança sair do casulo que impede o voejar nas asas da fraternidade. Sair do lugar comum, ver o que sempre ali esteve ao benefício de todos, mas bastando deixar cair as escamas do orgulho e da vaidade que impedem os olhos de ver. Esse é um convite para todas as épocas, ó. Ó a bendita dor humana que causa a carência emocional, decretando a busca interior e o trabalho. Ela, a dor, fortalece o despertar, cria frestas por onde adentram os raios do sol da compreensão, aclarando os porquês. O homem não é um conjunto celular regido por regras sociais, e sim a centelha imortal, com destinação sagrada e nobre. Centelha imortal, acariciada pelos ventos do entender, no oceano do pensamento alicerçado em todos os seus gestos. O homem não é um conjunto celular redigido por regras sociais, e sim a centelha imortal, com destinação sagrada e nobre. Centelha imortal, acariciada pelos ventos do entender, no oceano do pensamento alicerçado em Deus, todos os restos serão invencíveis. Ao invés de inimigos, distinguir-se-á em cada adversário um irmão equivocado, exigindo esforços, esforços de compreensão, esclarecimento, muitas das vezes, da renúncia, até mesmo o testemunho do próprio exemplo. Os desafios da vida nunca terminam, mudam de natureza, de acordo com as necessidades do progresso individual. No espírito de aceitação do vivente se poupam séculos de padecimentos futuros. Deve-se criar simpatia necessária para viver bem com todos ao redor. Benditas lágrimas que faíscom luzes na alma desperta, faíscom luzes para despertá-la, no mais das vezes, se repetem os mesmos equívocos por várias existências, quando se escolhe a revolta e a indignação. Então, a boa meta é se instrumentar, é se aparamentar, de compreensão, humildade, paciência. Em profundas conjecturas, José se aproxima da propriedade da família e percebe que ao longe é reconhecido pela mucama crustácea. Ela, entre sorrisos, gestos de preocupação, se aproxima e o saúda. Graças a Deus, você está de volta, senhorzinho. Todos estavam preocupados com a sua demora. Dito isto, o crustácea abraça, sincero e calorosamente. Ao Giuseppe, em seguida, adentram a casa grande. Logo à porta, sua irmã, Diná, itera calorado abraço e diz, embargada pela emoção, você se ausentou. por muito tempo, meu irmão, que nos causou muita inquietação. Nós te procuramos por bastante tempo, mas no fundo da alma, todos sabíamos que você estava bem. Ficou horas lá dentro da senzala conversando com esse pessoal. Arriscou a própria vida, né? Agradecido pela acolhida, José apispõe larga o sorriso, mas logo se recompõe diante das suas preocupações. Então, ele comenta Diná, Estou um pouco apreensivo por tudo que está acontecendo. Ainda há pouco, estive junto a um grupo de rebelados, ocasião em que procurei dissuadi-los de novo com frontos sanguinários, uma vez que eles se mantêm conformados diante do que lhes é oferecido por nosso círculo de privilegiados. Diferentemente do tratamento que recebem odiarnamente, eles foram justos comigo. E permitiram expor os meus pensamentos, tentei executir uma visão renovada da vida, falando do príncipe da paz, da sua mensagem luz, todos me ouviram. Respeitosamente, ao final, a maioria deles zombou de minhas ideias, como ocorre em nosso círculo doméstico. Interpretaram-me por lunático, inofensivo, deixaram que eu retornasse a nossa casa. Sabe, Dinah, estou seguro de que ao tempo próprio encontraremos o caminho da harmonia e que estes infelizes terão a sua justa compensação. O céu não desampara nenhum vivente. Em seguida, Giuseppe se lembra das dores domésticas e se desculpa com Dinah e crustácia pelo equívoco. Só para esclarecer, Dinah tinha acabado de perder o pai. e o irmão ferido e a Dinah que é a irmã dele. E a crustácia tinha acabado de perder o filho porque o líder rebelde que invadiu a propriedade ali tentando fazer era justamente o filho dela, um rapazinho que se chama Ramon. Giuseppe, crustácia e Dinah conversando-se em caminho à intimidade da casa onde se acomodam em um grande sofá para estenderem aquele momento de confraternização. Vão permutando as suas apreensões e valiosas lições de vida. Folha 41. Na casa de um dos oligarcas, Sarvin promove calorosa assembleia visando acabar definitivamente com os trabalhadores escravos rebeldes. Ele afirma companheiros, todos sabem, como todos sabem, muitos tombaram a favor de nossa causa. até o meu pai que Deus o tenha. Portanto, precisamos massacrar de vez os nossos oponentes. Quem tem direito, referência a eles próprios, deve continuar austera, afinal, empregado é empregado, escravo é escravo, não há outra maneira de ser. Um dos coronéis ali presente ouvia as acalouradas palavras de Sarvin, entretanto, se mantém discreto e aguardando a oportunidade para externar a sua versão a respeito de todo aquele desatino emocional em que o expositor Sarvin, irmão de Giuseppe, defendia a sua imaturidade, seu ódio em projetos intempestivos, em projetos fora até de época, não era até nenhum momento de aquele tipo de atitude e ele queria acabar com as pessoas escravas. Enquanto isso, na casa do senhor Emmanuel Mansol, dona Felina, se juntara aos fraternos e ouvia atentamente as palavras de Giuseppe. O que pude perceber junto aos rebeldes, devemos aguardar brevemente novos conflitos seminários. Agora, Giuseppe, de voz embargada, de olhos súplices aos céus, ele, o Giuseppe, continua. Haverá novos embates e muitas vidas se perderão. Porém, acredito que, desta vez, haverá resultados definitivos. Oremos para que esta situação se demore o menos possível, que cada parte ceda um pouco. Os mandatários são fortes, orgulhosos, vaidosos, cegos, bastariam pequenas concessões para que tudo se resolvesse de maneira pacífica. Dito isto, Giuseppe convida a todos para que o acompanhem numa prece no que é prontamente atendido e, após se ajoelhar, pede ao Pai Celestial que ilumine o coração de todos para que compreendam a mensagem de paz que o embaixador dos céus, Jesus, se fez portador e para que a paz se estabeleça naquele turbilhão social. Giuseppe mantém as mãos ao rosto instantes após. Os presentes observam mudança na postura e na voz de Giuseppe que se torna grave, serena, fraterna e diz irmãos em Cristo, certamente a felicidade não é testemunha. Entretanto, ela começa aqui no momento em que o vivente se atenta aos próprios deveres alicerçado na paz a divina do tempero do amor exarado nos exemplos e orientações do Cristo de Deus. Devemos reconhecer a impermanência de todas as coisas e circunstâncias alicerçadas na secularidade deste chão da terra, circunstâncias que evolucionam juntamente com as humanas experiências neste teatro dos seres que lhes permite atentar e rever decisões, posturas mediante as sequelas advindas das resoluções adotadas. Em presença destas implicações, o ser desperto percebe que o bruto é mais infeliz do que perverso. Alcança que o indivíduo mau é mais doente do que consciente do azar do desacerto apreende que quem doa é quem mais recebe, apesar de que o beneficiado muitas das vezes não tem o comedimento de caráter suficiente de ir além da gentileza, de crescer em efeito da gratidão pelo benefício pelo benefício que lhe foi ao ferido. Página 42 Portanto, exitoso é o que perdoa, afortunado é o que age corretamente, feliz é o que confia na vida. A felicidade floresce é do mundo interno e não da vida ao redor, uma vez que o que vem de fora não preenche as necessidades da alma imortal. A vitória está em distribuir simpatia, oportunidades, participar, protagonizar na melhoria da vida dos seus semelhantes. Somos apenas os desfrutuários, mordomos de bens perecíveis a quem a benesse divina permite desfrutar e compartilhar o que nós mesmos experimentamos para que nos avaliemos onde estagiamos no amarjo. Disseminar estes dotes divinos ou aquilo que a gente tem da vida, sabiamente acompanhado de nossos melhores sentimentos é a cautela do mordomo infiel referido pelo mestre das almas o Rabone de Jesus em suas reflexões. Para quem não se recorda Jesus uma vez contou uma parábola do mordomo infiel e ele elogia o mordomo infiel. O mordomo sabe que a vida dele é temporária ali onde ele está que o patrão vai dispensar do serviço então o que ele faz? Ele faz o melhor que pode com as pessoas com as quais o próprio patrão se relaciona. Ele trata bem todos os clientes do patrão todos os pares do patrão ele usa a fortuna que está à disposição dele na mordomia dele na responsabilidade dele como mordomo para ser simpático angariar o máximo possível de simpatia para que quando o patrão mandar embora ele tenha oportunidades novas por que ele vai brigar sendo que ele vai ser mandado embora? por que ele vai tratar mal os parceiros do patrão tratar mal os funcionários do patrão sendo que ele próprio vai ser dispensado então ele usa o patrimônio do dono do terreno para fazer simpatia né por isso que ele chama mordomo infiel que ele poderia obter mais lucro para o patrão e ele não o faz por que? porque ele tem que preocupar com ele próprio e assim Jesus usa essa parábola para dizer que nosso corpo a nossa vida a nossa saúde as coisas que nós temos aqui na terra é estarmos concedida como se fosse mordomo esse corpo não é meu ele está ele é de Deus e está sob a minha responsabilidade como mordomo patrimônio financeiro saúde as oportunidades a inteligência a capacidade de amar tudo que está à nossa disposição vamos usufruir da melhor maneira possível beneficiando os nossos irmãos beneficiando os nossos parceiros os nossos contatos porque futuramente tudo isso fica e o que sobra é o que de bom que a gente fez para o outro você trabalha numa firma você prejudica o colega futuramente você é dispensado da firma o colega continua trabalhando e futuramente você pode precisar do serviço daquele indivíduo na firma e você já não pertence mais à empresa você tratou mal o colega não é uma pessoa bem relacionada é uma pessoa que sempre vai ter oportunidades na vida e é isso que Jesus tenta nos alertar nessa parábola do mordomo infiel o que utiliza o patrimônio alheio mas que ele tem a responsabilidade de zelar para engalear simpatias ao seu redor e oportunidades futuras os desalentos para com a verdade divina se não os desatentados os desatentos para com as verdades divinas se preparam para o enfrentamento sanguinário dado a sua visão superficial imediatista das coisas desconhecendo as essências as causas em verdade eu vos digo que só as viagens interiores o voejar do espírito nas asas da inspiração divina permitem deslumbrar esta divina verdade em verdade eu vos digo que eles os desatentos ignoram que perdoar relevar faz parte faz bem para o corpo e mais ainda melhor ainda para a alma em verdade eu vos digo que eles os desatentos não sabem que a revolta amável são venenos para a alma e pior ainda para o corpo perecível em verdade nos digo que eles os desatentos para com esses valores permanentes não percebem que eles não notam que o princípio da fraternidade é o aceitar as diferenças saber ouvir para produzir solidariedade saber ouvir produzir solidariedade em verdade nos digo que eles os desatentos não distinguem que só o amor de Deus e a sua soberania são permanentes que todos os descaminhos são temporários e o resultado da não compreensão do amor é que sarado pelo príncipe da paz o sábio o Cristo de Deus em verdade nos digo que eles os desatentos para com as verdades imortais não divisam que mudar o pensamento não é mudar a vida em si e ao seu redor ao seu próprio benefício dos irmãos de caminhada evolutiva em verdade nos digo que eles os desatentos para com os valores permanentes da vida não entendem que as atitudes dizem do mundo interior sem a necessidade de palavras articuladas então é prudente externar empatia em luz fraternal em verdade nos digo que é muito produtivo distribuir esperanças gentilezas certezas em verdade nos digo que é excelente é de excelente ouvido entender que o que vai no próprio mundo íntimo é o que se externa inevitavelmente na vida em sociedade em verdade eu vos digo que ó almas despertas que é acertado reconhecer que as experiências humanas tem o nobre objetivo de desenvolver as possibilidades do espírito imortal repetindo é acertado reconhecer que as experiências humanas tem o nobre objetivo de desenvolver as possibilidades do espírito imortal foi na folha 43 há um iniludível e ideal córdice de conduta nas almas ativo prestativo cujas orientações podem até se silenciar diante da renitência do vivente e da sua disposição e apego aos interesses imediatistas ou seja as paixões ardilfadadas